Boa noite a todos, hoje iremos falar sobre um tema muito pertinente e sempre conversamos muito sobre ele, mas via de regra não paro para explicar o que que é, as famosas aneuploidias. Eu vou inicialmente explicar um pouco sobre o que é um cariótico para a gente poder entrar no conceito de aneuploidia e por que essas condições, esse grupamento de doenças genéticas são tão importantes a tal ponto de existirem congressos médicos só sobre aneuploidias. Eu gosto sempre de falar, o nosso corpo ele é formado por células e dentro do núcleo das células existe o nosso material genético, dentro do nosso material genético existem os cromossomos, os cromossomos são estruturas que são como se fosse x's que contém dentro deles o nosso material genético. O nosso DNA é como se fosse uma fita e essa fita não anda solta, ela se enrola nessa estrutura chamada cromossomo e o gene ele está exatamente dentro do cromossomo. O que que a gente tem que falar? A espécie humana, ela tem um total de 46 cromossomos, XY para homens, XX para mulheres. Existem claro algumas alterações relacionadas a alterações cromossômicas sexuais, mas eu não vou me ater muito a essas alterações, eu vou me ater hoje principalmente as aneuploidias. A vem de aneuploidia, quer dizer contagem de 46 cromossomos ou 2N, 1N é 23 cromossomos que são os nossos gametas, o óvulo e o cimermatozoide. 2N é exatamente o quanto de cromossomo que nós temos, que é o euploide, que é o total de 46. O aneuploide ele tem uma contagem diferente de 46, seja para mais, seja para menos. A trissomia vem de 3. A trissomia do cromossomo 21, ela está relacionada à síndrome de Down e é a principal aneuploidia da espécie humana. A segunda aneuploidia é a trissomia do 18, que é quando tem 3 cromossomos no cromossomo 18, que é a síndrome de Edwards. E a trissomia do 13, que é a síndrome de Patal. Aí vocês vão me perguntar, existem outras trissomias? Existem. Quando a gente fala em perdas gestacionais, a principal causa de perda gestacional é a neoploidia. Dentre elas, a gente vai falar principalmente da neoploidia do cromossomo 16. Os nossos cromossomos são numerados de 1 até 22 e os cromossomos sexuais. O do 21 é Down, o do 18 é Edwards, o do 13 é Patal. Mas a trissomia do cromossomo 16 é a principal causa de perda gestacional. Por isso que a neoploidia tem muita relação com perda gestacional. A contagem diferente de 46 cromossomos leva a uma perda gestacional, porque existe um padrão de qualidade no nosso corpo. E esse ISO 9001 que o nosso corpo tem, ele é tão inteligente, de mais tanta gente, que o bebezinho não passa das 12 primeiras semanas. Por quê? O ser humano, ele vai fazer essa, o nosso organismo, ele vai fazer essa contagem e vai dizer assim, epa, tem um cromossomo a mais. Muitas das vezes, as pessoas têm um trissomia do 21 e tem uma perda. Trissomia do 18 e tem uma perda. Logo no comecinho, porque o nosso corpo já identifica esse tipo de alteração. Mas, claro, existem muitos casos que passam adiante, inclusive a criança nasce. Tanto como o síndrome de Down é a doze Patal. A trissomia do 16 é o principal caso de perda gestacional precoce. Isso feito o cariótipo dos céus ovulares. A gente tem que lembrar, por exemplo, a trissomia do cromossomo 22 também está muito relacionado com perda gestacional. Mas existe uma trissomia que ela é muito característica. A trissomia do cromossomo 8 em mosaico dá uma síndrome genética, que é exatamente essa, síndrome genética da trissomia 8 em mosaico. É uma neoploidia, ele tem uma linhagem celular de algumas células normais e algumas células alteradas com trissomia do 8. E aí, o que acontece? Nesses casos, existe um quadro síndrome que dá deficiência intelectual e dá uma característica muito peculiar. É um sinal de W na prega plantar. Por isso que eu gosto de falar que o geneticista é aquele médico que vai ficar olhando se você tem quais são as pregas na sua mão, como é que está atrás da sua orelha, algumas características diferentes procurando síndrome genéticas. Essas a neoploidias são as mais comuns e normalmente são essas que a gente vai investigar. No NIPT, no cariótipo de velocidade coriônica, cariótipo de restos ovulares, cariótipo de amniocentese, cariótipo de sangue periférico. Tudo a gente está pensando ainda em contagem cromossômica. Quando a gente vê lá uma TN aumentada, vê uma prega no carro ou até mesmo hidropsia fetal, a gente sempre avalia essas a neoploidias. Por quê? Porque é a principal causa de alteração cromossômica e a principal alteração fetal que a gente vai identificar. Ainda falando sobre a neoploidia, a gente não pode deixar de lembrar que, como é a principal causa de perda, e está muito relacionada, infelizmente, com a idade materna, ou seja, quanto mais velha a mulher é tentando engravidar, maior chance de ter uma neoploidia. O teste genético pré-implantacional para neoploidias serve exatamente para a gente tentar evitar um bebê com a neoploidia, que aí eu falei em outra live muito sobre PGTA, mas só para fazer esse gancho. Tudo relacionado à alteração cromossômica, ou seja, um exame que é básico de genética, que é o cariótico, ele é super importante. Ainda falando sobre isso, eu falei muito de a neoploidia para mais e para menos. Para menos, a gente tem que lembrar o seguinte, a única que é consagradamente a principal aneuploidia para menos é a síndrome de Turner, que está relacionada com a cromossomo X. Aquelas mulheres são 45X, não tem duas cromossomos X. A 45X também é uma principal causa de perda gestacional e hidropsia fetal em meninas. A hidropsia fetal, para quem não sabe, é quando o bebezinho ele nasce todo inchado, ele está todo inchado e ele tem um problema cardíaco muito grande, normalmente no síndrome de Turner com a actação da horta. Se o coração do bebê, ele consegue contornar esse problema do inchaço, do edema generalizado, o que acontece? Ele recupera e a criança nasce. Mas, via de regra, a maioria das crianças com síndrome de Turner, elas vêm a falecer logo, precocemente. E isso é muito importante. Porque quando a gente está lidando de um casal que teve um bebê, e esse bebê, ele vem a nascer com 20 e poucas semanas, com hidropsia fetal, sexo feminino, pode ter sido síndrome de Turner. Por isso é tão importante fazer, tanto o nipid, quanto os cariótipos de vilo e líquido amniótico, e de restos ovulares e até mesmo do bebê. Eu me lembro quando eu era residente de genética, tinha uma peculiaridade no hospital do Caísme, lá no Unicamp, que era todos os fetos quando nasciam eram avaliados. Porque a partir do momento que eu avaliava aquele feto, eu poderia colher material genético daquele feto e poder fazer o estudo certo na hora certa. Ou seja, fazer o cariótipo. Mas, a gente tem que lembrar uma coisa. Eu falei de algumas aneuploidias. Uma é síndrome de Turner. Eu não posso me esquecer desse síndrome de Kleinfelter, que é outra aneuploidia relacionada ao cromossomo sexual. O tal do XXY. Ou até a síndrome de Jacobson, que é o XYY. São outras aneuploidias que estão relacionadas a cromossomos sexuais, que é o X e o Y, que podem dar algum problema para a criança. Na síndrome de Turner, 45X, que a gente tem que lembrar quais são as características de uma criança com síndrome de Turner. Baixa ditadura, dificuldade para menstruar. Normalmente, se as crianças só se descobrem que tem síndrome de Turner, é porque elas não menstruam. Ou ela tem baixa ditadura, tem 10 centímetros a menos do que o resto da sala. Aí tem aquele problema todo de ser mais baixinho da sala. Na síndrome de Kleinfelter, a principal característica é volume do testículo pequeno. Lembrar que a gente mede o tamanho do testículo. E ele tem um tamanho correto para cada indivíduo. E fora isso, pode apresentar deficiência intelectual. E a pessoa é bem longe de linha. Normalmente, é 10 centímetros a mais que o resto da família. Isso é muito interessante. Terceira questão do Jacobissen, que é 47XYY, ou duplo Y, ou super macho. Eu não gosto muito desse termo. Mas o 47XYY foi descrito que existia uma associação de agressividade nesses casos. Mas, via de regra, a maioria dos homens que tem esse tipo de alteração só descobrem porque não conseguem engravidar a esposa. E a gente não pode esquecer da outra aneuplodia relacionada ao cromossomo sexual, que é o XXX47XX, ou superfêmea. Esses termos são... Eu não sei quem foi que criou, porque não condiz com o que é a realidade. As mulheres XXXX, elas têm, normalmente, a maior chance para perda gestacional. Tem um QI 10% a menos do que uma mulher normal. Ou seja, pode ter deficiência intelectual. E, por fim, tem mais uma característica muito importante, que é dificuldade para engravidar. Esses casos, a gente sempre vai avaliar. Muitas das vezes, a gente descobre na investigação de infestidade conjugal ou até mesmo de perda gestacional. A gente vai fazer o cariótico do casal e vai vir lá. Síndrome de Califé-Elta, síndrome de Turner, síndrome de XXX. Aqui, eu tenho que abrir um grande parêntese. É muito frequente mosaico baixo de Turner. O que é mosaico? Mosaico é quando a gente tem uma linhagem celular normal e uma linhagem celular alterada. No mosaico baixo de Turner, eu tenho uma ou duas células com síndrome de Turner e 30, 40 células normais. A pergunta é, esse Turner é real ou não? Via de regra, a gente tem que complementar a investigação com o cariótico de mosaico. Por quê? Porque quando a gente faz uma contagem maior de 100 células, a gente pode realmente ver se o Turner é real ou não. E via de regra são alterações in vitro. Mas, o que acontece? Quem solicita esse tipo de exame, seja numa investigação de infertilidade, de perda gestacional, quando dá um mosaico baixo de Turner, eu já tenho que imediatamente dizer assim, olha, é o seguinte, é muito provável que essa alteração seja normal, ou seja, não tem alteração nenhuma, mas eu preciso complementar com o exame certo na hora certa, que é o cariótipo do... o cariótipo do... cariótipo contagem mosaico de 100 células até FISH e mosaicismo XY. Esses dois casos, tanto o FISH quanto o cariótipo de 100 células, eles podem ser feitos. A vantagem do FISH normalmente a gente usa outro tecido, normalmente pode ser feito até com saliva, mas, pensando um pouco sobre saúde suplementar, não é tão fácil fazer um convênio pagando o FISH. Esse é o problema. Já um cariótipo com 100 células é muito mais fácil, normalmente é isso que a gente acaba pedindo. que eu vou dar uma lida aqui no... O Yara... O Yara Kadar. Já pegamos células com mais 8 e outras com mais 21. Como eu falei, trissomia do 8. Trissomia do 8 em mosaico é uma síndrome genética. Eu não sei exatamente do que, o Yara, você está falando aí. Se você está falando em mosaico de embrião, nunca se pode transferir o mosaico do 8, viu? Ah, mas o embrião pode se recuperar, mas o mosaico do 8 em mosaico é uma síndrome genética. E, claro, trissomia 21. Mas 21 é trissomia 21. A gente tem sempre que lembrar que existe a trissomia livre e tem as trissomias de translocação, tanto por 13, por 18, por 21. E isso é por que ainda se faz cariótico com o Manda-G? É por isso. A gente fala muito... Outro dia eu estava falando sobre testes mais apurados de citogenética, Ray, Fish e outros. Até mesmo é que soma com validação para CNV, mas para síndrome de Down, para síndrome de S, para tal, é muito importante o cariótico com o Manda-G para saber se esse mais 21 ele é translocado ou é trissomia livre. Hoje mesmo, mais cedo, eu atendi uma criança que tinha isocromossomo 21. Isocromossomo 21 pode ter vindo de um dos pais, então ele já sabe sua luta de pedir cariótico dos pais. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Isso eu estou pensando aqui, que você, quando você coloca isso, pegar um célula com mais 8, deve ser de embrião. A gente tem que tomar muito cuidado com a transferência desse tipo. Vivi Miedes, descobri ao nascer que meu bebê tem síndrome de Down com inversão pericêntrica do 9. E meu pré-natal estava tudo ok, até a morfológica. Ele é espertinho e durinho. Nunca precisei virar ele no bens porque ele faz isso sozinho. Muito bom, Vivi. É o seguinte, a maioria das crianças com síndrome de Down, a gente não diagnostica com ultrassom. A verdade é essa. Ultrassom é um exame de triagem porque ele vai avaliar transluciência nocal, prega nocal, osso nasal epoplásico, que é o osso nasal isso aqui. Se o seu bebê, ele não tiver hidropsia, se o seu bebê não tiver transluciência nocal aumentada e nem problema cardíaco, ou seja, o ultrassom vai vir tudo normal. Aí você diz assim, mas doutor, fiz até com cardio fetal, com cardio fetal normal. Tem muitas crianças com síndrome de Down que não tem problema cardíaco. A gente tem que lembrar isso. Mas ao nascimento, via o fenótipo de síndrome de Down, o diagnóstico, ele é clínico. Mas a gente confirma com cariótico porque eu preciso saber se é trissomia livre, se é translocação, pode ser translocação 14-21, ou até mesmo translocação isocromossomo 21. São três situações que a gente vai falar sobre síndrome de Down que a gente tem sempre que falar. Eu preciso confirmar a síndrome de Down e a partir daí o que eu vou mudar na vida daquela criança? Se ela tem síndrome de Down e ela está evoluindo bem, maravilha! Graças a Deus! Vamos lá! A gente continua a estimulação porque quanto melhor a estimulação, mais próximo vai ser a diferença entre nós e o seu bebezinho. Esse é o nosso principal objetivo e é o que eu sempre vou falar. Quando você passa como médico geneticista na avaliação do síndrome de Down, eu gosto sempre de falar hoje você está com um bebê de dois, três meses, mas aqui eu estou olhando ele com 20 anos, ou seja, daqui a 20 anos. A criança, o adulto que a gente vai ser é a criança que a gente foi. Eu preciso estimular porque no primeiro momento até os seis anos, a criança com síndrome de Down, ela pode apresentar atraso do movimento, ou seja, demorar para andar, demorar para falar, e a partir dos seis anos tem dificuldade para aprender na escola, ou seja, aprender a ler e escrever. Então eu tenho que trabalhar isso aqui para diminuir essa diferença. A Luciana fala assim, pode ser feito fiche também para mosaico. Exatamente. O exame padrão ouro para mosaico é o fiche. Por quê? Quando eu faço o cariótipo de sangue, eu estou avaliando um tecido que é sangue. Se eu penso em fiche, eu posso fazer fiche de saliva, que é um outro tecido. E eu posso avaliar 300, 400 células no mesmo exame. Muito melhor do que 100. Só que o nosso maior problema é, às vezes, o convênio não paga, às vezes, o custo é muito elevado, e acaba que o cariótipo, com contagem para mosaico de 100 células, já resolveria a maioria dos problemas. Mas isso fica muito a critério e a cada caso. Mas o fiche é uma excelente oportunidade, é uma das principais aplicações de fiche é mosaico. Quem não sabe, a sigla fiche se chama tecifluorescência in situ. A gente vai avaliar sondas em determinados cromossomos, no caso, o cromossomo X e o Y, e ver se tem quantas quantas sondas de X e quantas sondas de Y. Aí dá para ver, realmente, a questão do mosaico. Vivi Miedes, ele não tem nenhum problema de saúde, nem olho, nem nada. O cariótipo dele deu 47XY, com a inversão perecêntrica do 9 mais 21. Vamos lembrar, inversão perecêntrica do 9 não é uma alteração, não é uma alteração, é um heteromorfismo, assim como o aumento de heterocromatina, ou seja, é frequente, mais de 1% da população e não vai mudar absolutamente nada na vida dele. Agora, ele tem trissomia livre do cromossomo 21. O que isso quer dizer? Ele quer dizer que todas as células do corpo dele ele tem um cromossomo 21 a mais. E o cromossomo 21 a mais ele apresenta algumas características. O rosto, a mão, aquela linha única, pode ter ou não. Tem pessoas que tem, tem pessoas que não tem a pregar palma única. O coração, o defeito cetátero ventricular que é o mais comum, às vezes, não sei A, não sei V, mas o problema cardíaco, o atraso do desenvolvimento e a deficiência intelectual. A palavra síndrome quer dizer coisa que vem junto, que o médico chamado Down descreveu. Down lá no século XIX ele escreveu um artigo que eu, é, é, é muito complicado ler aquele artigo porque ele tem alto teor de determinismo mesmo, mas ele foi a primeira pessoa que descreveu a trissomia 21 e olha que ele nem sabia que existia, nem sabia se que existia cariótipo e nem a trissão cromossômica, nem nada desse tipo. Só foi descoberto na década de 60 quando foi começado a fazer os primeiros cariótipos. E a partir daí, o que aconteceu? Quando a gente fala em aneuploidia a trissomia cromossoma 21, a gente tem que sempre que lembrar, é, a gente tem o tratamento que é a estimulação, ainda não existe o remédio para a trissomia 21, é a principal aneuploidia da espécie humana, mas a gente tem muita coisa para fazer e hoje eu consigo mudar a história natural da pessoa com síndrome de Down, porque se eu fizer as orientações certas, reforçar a inclusão dessas pessoas, eu consigo realmente mudar a vida da pessoa. Eu gostaria de falar, eu fiz uma live recente com um grande jogador de futebol, se vocês puderem assistir, ela é maravilhosa, que eu vou mostrar um exemplo de um adulto com síndrome de Down que realmente revoluiu bem, até carteira assinada ele teve. Tem o pessoal lá dos chefes especiais, assim, fantásticos, o pessoal dos chefes especiais, todo mundo tem síndrome de Down, inclusive eles estão contratando mais pessoas com síndrome de Down para compor o time lá deles, e existem N outros exemplos assim, maravilhosos de síndrome de Down, só que eu preciso muito dos pais, eu preciso que os pais estejam lá para a gente poder incluir essas pessoas. O único médico que me ajudou muito, obrigado doutor, gostaria que falasse um pouco sobre a alteração cromossomo 19, cromossomo 19, tem que ver qual é o ponto de quebra do cromossomo 19, trissomia do cromossomo 19, eu não lembro de nenhum quadro sindrômico que causaria isso, normalmente seria perda gestacional, se for deleção do cromossomo 19, tem a região, por exemplo, se não me engano, do Miller-Dicker, não sei se de 19 é de 17, e tem que ver exatamente o ponto de quebra, então eu precisaria do exame do Array para saber qual é o ponto de quebra do cromossomo 19, para saber mais ou menos do que que vai causar adicional a atraso do desenvolvimento e deficiência intelectual, a alteração cromossômica, ela tem uma grande característica, e a principal característica dela é exatamente essa, da atraso do movimento, deficiência intelectual e trissor do espectro autista, mas malformação congênita, pode dar problema cardíaco, problema gastrointestinal, um falocel, por exemplo, alteração do sistema nervoso central, por exemplo, desde dandewalker, lisencefalia, várias alterações do sistema nervoso central, pode dar convulsão, ou seja, eu precisaria realmente ver o resultado do Array. O exame microdeleção do cromossomo 19, para que que serve? Ele serve só para uma coisa, ele serve para avaliar infertilidade masculina, ou seja, para avaliar a zoospermia, homens que tem zero de espermatozoide, e também homens com menos de 5 milhões de espermatozoides por ml. Por quê? Quando eu tenho muito baixa contagem de espermatozoide, eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é exatamente essa, a serometiclanifelta, que eu falei mais cedo, 47XXY, ou até mesmo o duplo Y, 47XY, e as microdeleções. Microdeleções são três regiões, as EFA, as EFB e as EFC, que podem causar infertilidade masculina. Dependendo da região, não pode ser feito, nem fez ação invito para esses casos por conta do homem, teria que partir para ser medido a dor. Mas eu vou deixar anotado, vou fazer uma live só sobre infertilidade masculina, porque aqui, hoje, vamos falar mais sobre aneuploidias. E aqui, quando é microdeleção, não entra como aneuploidia. Só tem um pedacinho a menos do cromossomo Y. E é o suficiente para o homem ter zero, uma contagem muito baixa de espermatozoide. Oi, doutor, me chamo Renato, tudo bem? Essas alterações, esses cílios podem ser previstas através do cariótico dos pais ou realmente não temos como prever essas alterações. O cariótico dos pais, ele é solicitado em algumas situações. A primeira, em aconselhamento genético, pré-concepção, ou seja, o casal nunca teve filho e quer fazer orientação genética. Segunda situação, casal infértil, ou seja, não consegue engravidar. Terceira situação, casal com perda gestacionais. Por quê? Quando eu faço um cariótico, eu estou procurando uma possível translocação, ou seja, uma troca de um cromossomo com outro, que na pessoa não dá nada, mas pode dar para nossos filhos. O que eu queria dizer com isso? Quando a gente fala em fazer o cariótico dos pais, exatamente para avaliar se tem ou não uma translocação equilibrada, porque se não tiver, a chance é a mesma da população geral, ou seja, depende muito da idade da mulher. Já, se o casal tiver uma translocação, eles têm o risco real de ter um filho com alteração cromossômica, seja ela sinomididão ou alguma outra relacionada à translocação que ela tem. Por isso, eu realmente preciso do cariótico. Por exemplo, se eu vou fazer feitação invítero na Europa, é mandatório. Eu não consigo fazer feitação invítero na Europa sem cariótico do casal. E é muito importante e você, toda vez que você for no médico geneticista, ele vai falar, você teve perdas? Se você não consegue engravidar, se você é casal que está querendo engravidar, faça o seu cariótico. É melhor provar que está normal do que você ter uma translocação e ter um filho mal formado. Aí ter um filho mal formado, aí depois vai ver que a mal formação era derivada do cariótico de um dos pais e que poderia ter sido evitado, aí vai ser um transtorno muito maior. Eu gosto sempre de falar, o cariótico é mandatório, é imprescindível para o acostumbramento genético de casal. Pode ser doença hematológica no cromossomo 19. Luciana, realmente eu não sei que tipo de alteração no cromossomo 19 para poder falar sobre qual é a alteração que foi evitada no seu filho. E também tem que saber como você está falando de doença hematológica, esse cariótico ele é de sangue ou ele é cariótico de medula? Também tem essa diferença. O cariótico de medula é utilizado para avaliar leucemias e não doenças de síndromes genéticas, tá? Por isso eu tenho que ver exatamente o resultado do array. deixa salvo Vivi Miedes, deixa salvo doutor essa live vai ajudar muitas pessoas. Sim, com certeza vamos falar muito sobre eu vou deixar salvo essa live assim como todas as outras lives essa live sobre a neoploidia a ideia era exatamente essa eu falar sobre o que é uma neoploidia qual o conceito da neoploidia quando você vai por exemplo no método de reprodução ele fala ah neoploidia 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 PGTA pra neoploidia você vai lá no neonatologista ou então no médico fetal ah tá com suspensão da neoploidia tá com suspensão da neoploidia mas ninguém fala o que é a neoploidia e a neoploidia é exatamente essa contagem diferente 46 cromossomos no indivíduo e monossomia a principal monossomia é a monossomia do cromossomo X a monossomia dos outros cromossomos via de regra da perda de estacionais salvo as monossomias parciais só que monossomia parcial não é a neoploidia por exemplo a principal monossomia parcial ou microdeleção é a deleção 22Q1.2 que é a síndrome de iorce síndrome de iorce é a principal causa de neoploidia entretanto não não está relacionado com com a neoploidia e sim um outro grupamento de doenças genéticas que são as microdeleções ou microduplicações que são as alterações cromossômicas submicroscópicas ou seja que não dá para ser visto no cariótipo por isso é muito importante ser feito o array em alguns casos a gente tem que lembrar da questão das monossomias porque a monossomia como falei a principal causa de perda gestacional e a principal monossomia é a 45X que é a síndrome de Turner ainda para a gente finalizar a nossa live de hoje como falei é uma live mais concisa eu não vou me ater muito vocês ainda estão naquele momento de voltar do período de férias lembrando que esse ano eu tenho muita novidade para vocês mas a principal coisa que eu tenho que falar é como falei conhecimento é tudo se você entende o que está acontecendo com o seu bebê na sua gravidez o que está acontecendo com o seu embrião lá na feitação in vitro o que está acontecendo com o seu filho aqui que já nasceu você está com ele ele estava prestando atraso ao movimento e por que o geneticista pediu esse tal de cariótipo que demora dois meses para ficar pronto é a gente tem sempre que lembrar o avaliação citogenética que ela é muito importante e ela é imprescindível e avaliar a neoploidias também é ou aqui eu vou finalizar a nossa live só falando para Cristiana alteração do exame no cromossom 19 P132 é na banda 1 sub banda 3 eu teria que Cristiana eu vou lhe pedir isso manda um direct para mim que eu vou te devolver com todas com algumas respostas sobre esse tipo de alteração tá certo porque eu vou ter que avaliar nos bancos de dados de alteração cromossômica não são alterações cromossômicas muito comuns e eu tenho que reavaliar só para a gente finalizar a live de hoje é sobre a neoploidia próxima quinta a live vai ser sobre gestação anembrionada ou gravidez anembrionária ou como vocês preferirem a gente vai voltar a falar sobre a neoploidia de novo então vou ter duas lives só sobre a neoploidia gestação anembrionada e a neoploidia tem tudo a ver terceira terceira live ou seja daqui a duas semanas vai ter a live com a doutora Dora doutora Dora La Caruba ela é a melhor geneticista do Paraguai ela estudou comigo quando eu fazia Unicamp ela mestrada e doutorada em desplazeres esqueléticas a gente vai conversar sobre nanismo e a última live do mês que é a última quinta-feira vai ser uma live em parceria com o pessoal da Higienomics Brasil que a gente vai falar sobre teste genético compatibilidade casais que não é o cariótipo o cariótipo não é teste genético compatibilidade casais eu tenho que deixar isso bem claro muitas vezes quando a gente vai num geneticista diz assim ah eu quero fazer teste compatibilidade casal e ele sai com o cariótipo não é esse o exemplo exame e a gente está falando os testes compatibilidade casais eles são mais benditos como painéis de painéis de casais com sanguíneos ou até mesmo painéis de doenças excessivas então o mês de janeiro vai estar bem recheado vamos começando o ano eu quero fazer muitas lives eu vou responder muitas caixinhas de perguntas para vocês para que vocês tenham melhor informação de genética e poder ajudar vocês tanto na parte de conseguir ter um bebê quanto poder ajudar o bebê de vocês que tem algum tipo de síndrome genética e até mesmo as famílias que tem muitos casos de câncer tenham todos uma boa noite e até a próxima quinta gestação anembrionada perda gestacionais até lá